A vigésima primeira rodada da Série B está em andamento e o Havaí joga nesta sexta-feira contra o Paraná na ressacada. O Leão da Ilha entra em campo na décima posição com 27 pontos e o Paraná tem dois pontos a mais e está na sétima colocação. Uma vitória azurra pode colocar o time do técnico Geninho mais perto dos primeiros colocados e principalmente mais distante dos E4. Temos totais condições de estar no auge, de estar em cima. Infelizmente pelas nossas oscilações não estamos no momento, mas com certeza continuaremos buscando até que a gente possa alcançar. A sete pontos do Juventude, quarto colocado, o Havaí busca dentro de casa se recuperar dos tropeços do primeiro turno. A gente tem que fazer valer a força do nosso estágio, nossa casa, para que a gente possa conseguir esses seis pontos que vão disputar aqui e encostar no pelotão da frente. E de desfalque o técnico Geninho não irá contar com os atacantes Gaston Rodrigues e Ronaldo. Ambos testaram positivo para a Covid-19. Outro desfalque será Valdívia. O meia cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Já de novidade, o comandante havaiano poderá contar com o lateral direito Edilson, que já teve o nome publicado no BID. O Leão tenta manter a invencibilidade na ressacada. São quatro jogos sem perder dentro de casa. Três vitórias e um empate. Havaí e Paraná se enfrentam nesta sexta-feira, às seis e meia da tarde.